Para você que acabou de ligar aqui na BNTV Canal 22, você está assistindo o programa TV Saúde diretamente da Clínica Alegra E eu estou com a fisioterapeuta Graziella Pires e ela vai explicar agora para a gente como que começou esse meu tratamento Como muitos tratamentos que vocês virão aqui para fazer também se inicia, não é Grazie? A gente vai começar a falar desse tratamento de flacidez Você começou pela limpeza de pele que a gente veio um tempo antes, não é mesmo? Por que? Bom, nós gostamos muito de iniciar qualquer tratamento de pele com a limpeza de pele A partir da limpeza de pele, seus poros estarão limpinhos, a gente consegue visualizar manchas após a extração de comedões Então a pele estando limpa facilita para uma boa avaliação Iniciamos fazendo uma avaliação com a queixa principal desse paciente O que incomoda mais? Então, no seu caso, começamos o nosso tratamento com a limpeza de pele E estamos dando início agora com a radiofrequência Ah, mas antes disso, você também fotografou Sim Porque o muito legal é isso, gente, é a parte de você fotografar Vocês estão vendo que eu estou sem make nenhuma Eu passei um batonzinho porque a gente tem que vir aqui enquanto fazendo tratamento Não posso estar com maquiagem nenhuma no rosto E você fotografou Você faz como esse acompanhamento fotográfico? Você faz uma evolução ou você faz o antes e o final? Não, a gente faz uma evolução A gente faz uma evolução A gente faz a anamnese com esse paciente A foto inicial Conforme vão passando os tratamentos, vão passando as sessões A gente bate as fotos para estar acompanhando como está evoluindo esse tratamento Legal, você viu a minha pele, você viu a minha queixa E o que você me diz? Qual que é o meu tipo de flacidez? Aonde é essa flacidez? Ela é uma flacidez mais fácil de ser tratada? Vamos lá por partes Sim, baseando na sua queixa principal Que foi a flacidez da região de pescoço Exatamente, a papada Nós traçamos a conduta, o programa de tratamento Que é iniciado com a radiofrequência Mas antes nós vemos o grau de flacidez E qual é o tipo de flacidez desse paciente? Qual que é o grau da minha? O seu grau é um grau 2 Essa flacidez, nós temos dois tipos de flacidez A flacidez tissular e a flacidez muscular No seu caso, é uma flacidez tissular E o que acontece nessa flacidez tissular? A perda da elasticidade Então nós focamos o tratamento Baseado nessa flacidez tissular Que é o seu caso Legal gente, aí vocês podem ver que você utilizou Ela está utilizando agora Nas imagens que vocês estão vendo A radiofrequência E a radiofrequência Ela vai esquentando Explica melhor como é que ela funciona A radiofrequência Ela tem uma ótima indicação Para a flacidez Nós temos aqui na clínica Outros equipamentos Que promovem uma melhora Para a flacidez Quais são esses equipamentos? Nós temos o LED O LED, ele tem uma indicação legal Para a flacidez A carbox O microagulhamento Esses são os equipamentos Que nós temos aqui E que facilitam A gente fazer Um programa de tratamento Mais específico Para a flacidez Então a radiofrequência Ela age por meio de ondas E essas ondas Elas fazem uma agitação E promove O aumento Dessa temperatura no local E o aumento Dessa temperatura No local Acontece Todo um processo De vasodilatação Da melhora Da oxigenação Então Para promover mesmo A melhora Do contorno Facial É um efeito A gente fala A radiofrequência Ela tem um efeito lifting Ela tem um efeito Que a partir do momento Que a gente realiza A primeira sessão A gente já observa Essa melhora Então a gente tem que trabalhar Sempre numa temperatura Dependendo Lógico De cada caso Mas principalmente Na parte facial A 41 42 graus E a gente tem que manter Essa temperatura Para que a gente consiga Uma boa estimulação Da elasticidade No local Onde temos a perda Dessa elasticidade Legal gente Então nós vamos Para um intervalo rapidinho E no próximo bloco A gente vai Finalizar Essa parte de flacidez Para você entender Bastante E para você vir aqui Fazer uma consulta Passar com o doutor Passar com a Grazi Conversar com o pessoal Aqui da clínica De estética alegre Porque com certeza Aqui tem o tratamento Que você precisa A gente já volta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto